Fim, fim de semana, chama essa amiga, lança rosa e muita balinha Ela tá pro crime, ela tá pro crime Então joga a buceta na ponta da Glock Fode com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que é o menor do corre Que o abdravi que tá causando imbope Então joga a buceta na ponta da Glock Vem fuder com os cria que te deixa mal Fala pras amigas que é o menor do corre Que o abdravi que tá causando imbope Então joga a buceta na ponta da Glock Vem fuder com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que é o menor do corre Que o abdravi que tá causando imbope Chama essa amiga, lança rosa e muita balinha Ela tá pro crime, ela tá pro crime Então joga a buceta na ponta da Glock Vem fuder com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que é o menor do corre Que o abdravi que tá causando imbope Então joga a buceta na ponta da Glock Vem fuder com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que é o menor do corre Que o abdravi que tá causando imbope Respeito vai de um shake por favor Vem fuder com os cria que te deixa forte Vem fuder com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que é o menor do corre Que roube trafic que tá causando embope Então joga buceta na ponta da black Vem fuder com os cria que te deixa parte Fala pras amigas que é o menor do corre Que roube trafic que tá causando embope Então joga buceta na ponta da blanqueira Vem fuder com os cria que te deixa parte Fala pras amigas que é o menor do corre Que roube trafic que tá causando embope Chama pras amigas, lança rosa, muita barriga Ela tá pro crime, ela tá pro crime Então joga buceta na ponta da black Vem fuder com os cria que te deixa parte Fala pras amigas que é o menor do corre Que roube trafic que tá causando embope Então joga buceta na ponta da black Vem fuder com os cria que te deixa parte Fala pras amigas que é o menor do corre Que roube trafic que tá causando embope A estro do youtube é o bandido shaker Que não sabe chefe É nós que sabe trabalhar o filho da puta E o pior é que eles sabem disso É nós que permanece, é nós que predomina na zona oeste